Salve, salve galerinha Mega Presa 80 aqui, trazendo mais um vídeo pro canal E galera, hoje vai ser vídeo de bicicleta galera Espera que tá molhando aqui, que tá chuva escando um pouquinho Agora deixa eu posicionar a câmera aqui galera, só pra você Pude aí, tá eu e meu irmão aí ó A gente vai andar de bicicleta agora Ele tá com frio e ó, não fica batido, não vai ficar no vídeo Tá bom, vamos lá, não só vai ficar aqui nessa rua galera A gente não pode roubar a câmera Bora lá Mas já passo na frente ó Galera, o celular vai ficar em pé porque não tem como colocar dentro do jeito Entra, vai entrei muito mais Volta pro lado Bora lá Vem, vem aqui o lugar massa que eu te disse ó Sebra a bola, sebra a mão Sentar aqui um pouquinho que eu tava em pé Agora não vai, aparece aqui Eita, mas peraí, peraí, deixa eu posicionar aqui Porque senão ele vai ficar girando Galera, tá chovendo Tá chovendo galera, agora eu vou voltar pra casa mano Ai 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 Ai